Galera, eu achei esse mendigo na rua e chamei ele pra me ajudar a fazer uma cerca. Mongo, o que que tu vai querer pra me ajudar? Porra, tu tem uma ervinha medicinal aí? Porra, eu tenho só erva doce, Mongo. Pode ser? A normal já é cheirosa, imagina a doce, vou querer um quilo. É o seguinte, pra fazer uma cerca, tu tem que ter uma tronca grande, entendeu? Eu já vi umas fotos tuas aí, já vi que tu tem, mas tem que saber botar com força. Vem, Mongo, pode vir. É assim, ó. Pode vir com o Mongo. Pra pegar no pau não tem força não, mas no ferro... Porra, Léa Esponja, ainda bem que na dublagem não sou teu pai, hein, meu irmão, que vergonha. Um ferrinho de três quilos desse? Não, deve ser uns três e meio. Tá aqui, ó, galera, pra provar pra vocês aqui, ó. O mendigo não tá trabalhando de graça, aqui o pagamento dele, ó. Um quilo de erva doce. Porra, vou dar uma diabética. Eu não falei pra vocês, mas essa cerca é pro Ricardão ter onde pular aqui, ó. Vem, Mongo, pode vir com o Mongo. Furonei a grama? Então espera que eu vou botar o blazer pra dar um pulo aí.